Tem uma galera bonita demais Mostrando no pé como é que se faz Aí fica fácil a rapaziada Vai nesse tipo de show da mulher pra caralho Aí fica fácil a rapaziada vai nesse tipo de show da mulher pra caralho Avisa lá, avisa lá, show de Henrique René já vai começar Avisa lá, avisa lá, show de Henrique René já vai começar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Misturou viola, cavaque, pandeira morena dançou e quebrou no terreiro Misturou viola, cavaque, pandeira morena dançou e quebrou no terreiro Foi Henrique René quem dançou primeiro, esse ritmo louco, esse som brasileiro Foi Henrique René quem dançou primeiro, esse ritmo louco, esse som brasileiro Avisa lá, avisa lá, show de Henrique René